O que eu acho do Rogério? Que ele se adianta terrivelmente nas batidas de pênalti. Eu não acho que seja o Rogério o nome do jogo. O Rogério, pra mim, é um goleiro, um jogador que está acima do bem e do mal. Por causa disso, quando ele falha, ninguém fala que ele falhou. A imprensa não fala que ele falhou. Vou olhar pro Rogério e deixar de lembrar de quando ele falsificou a assinatura do Arsenal pra ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento pra que o São Paulo desse... Mas tá um pouco bom contado, né, Emílio? Parece que ele forjou, falsificou as notas, mas é que preso, né? Foi mesmo, foi suspensa, ele foi afastado. Aí nesse terreno eu não entro. Pois é. Eu não entro porque aí é especulação. Eu acho que o discurso dele é muito dissimulado. Ele me lembra o Marcelinho. É a mesma coisa, isso me incomoda muito. Não é especulação, aconteceu. Não, não, sim. Aconteceu uma crise lá qualquer. Ah, teve uma proposta do Arsenal. Eu nunca tinha ouvido falar que ele falsificou a assinatura. Até onde eu sei é isso. Ele falsificou a assinatura. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Cléber. É um prazer estar falando contigo. Eu só quero... Só para esclarecer uma única coisa. Acho que a opinião a respeito de um profissional, logicamente ela pode ser positiva, negativa. Mesmo quando os feitos são bons, você pode encontrar gente que opine de forma negativa. E acho que é um direito, né, que todos... Só vou pedir para que a senhorita prove o que ela está falando. Que eu falsifiquei uma assinatura perante o São Paulo. Tenho 16 anos de carreira no clube. Eu jamais assinei qualquer documento ou qualquer outra coisa de proposta ou alguma coisa assim. As pessoas vieram oferecer uma proposta para o São Paulo. Não tem assinatura minha em lugar nenhum, em canto nenhum absoluto. Mas eu vou gostar que você ache esse documento. Não foi isso que eu falei. Eu não tenho o que procurar, porque não foi isso que eu falei. O que eu disse... Você falou, eu quis assistir o programa, senão eu não estaria ligando. Mas eu vou estar... Eu sempre fui honesto. E se eu tenho a história que eu tenho, é porque eu trabalhei para isso. E eu tenho família, minha filha. Eu tenho esposa, tenho filhos que me têm como exemplo. Então você nunca fale que eu falsifiquei uma assinatura. Porque você está mentindo. Eu não quero atrapalhar mais o programa. Eu sei que é um programa com uma hora e meia. O Roger, você quer... Não, eu acho que se ele vir o tape do programa, ele vai ver que eu falei que eu não sabia o que aconteceu. Que eu gostaria até que alguém explicasse. Ele se recusou a explicar, né? Então a gente não vai saber o que aconteceu. É, falou sobre a proposta que foi levada a ele. Quando ele falsificou a assinatura. Quando ele falsificou a assinatura. Não, não é isso que aconteceu. Até onde eu sei é isso. Ele falsificou a assinatura.